Eu vou pra Maracangalha, eu vou, eu vou de uniforme branco, eu vou, eu vou de chapéu, de palha, eu vou, eu vou convidar a Nália, eu vou, eu vou pra Maracangalha, eu vou, eu vou de uniforme branco, eu vou, eu vou de chapéu, de palha, eu vou, eu vou convidar a Nália, eu vou, se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só, se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou, eu vou pra Maracangalha, eu vou, eu vou de uniforme branco, eu vou, eu vou de chapéu, de palha, eu vou, eu vou convidar a Nália, eu vou, se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só, se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Quando eu estiver com a minha boca cheia de cachaça, já rego dessa roda de ganho uma rosa, te levo pra ser toma do meu barracão. Quando eu estiver com a minha boca cheia de cachaça, já rego dessa roda de ganho uma rosa, te levo pra ser toma do meu barracão. Bateu um inteiro na porta e gritou bom dia, As luzes assim apagaram, só não vejo Maria, Vive ligada no samba, sem dar bola pra vida, Ganho um diploma na escola, Foi ranha na avenida, Quando eu estiver com a minha boca cheia de cachaça, já rego dessa roda de ganho uma rosa, te levo pra ser toma do meu barracão. Quando eu estiver com a minha boca cheia de cachaça, já rego dessa roda de ganho uma rosa, te levo pra ser toma do meu barracão. Ô lê lê, ô lá lá, pega no canzê, pega no canzá. Ô lê lê, ô lê lê, ô lá lá, pega no canzê, pega no canzá. Nos anais da nossa história, Vamos encontrar personagens de outrora, que iremos recordar, sua vida, sua glória, seu passado imortal. Que beleza, a nobreza, tudo é pouco longe. Ô lê lê, ô lê lê, ô lá lá, pega no canzê, pega no canzá. Ô lê lê, ô lê lê, ô lá lá, pega no canzê, pega no canzá. Ô lê lê, ô lá lá, pega no canzê, pega no canzá. Oh, na, na Pega no canta Pega no canta Oh, na, na Pega no canta Pega no canta